Salve rapaziada, salve famílias de fibra, nós de volta para mais um vídeo aqui no canal E rapaziada, no vídeo de hoje, como vocês podem ver aí pela capa, é um recado para o Mano Tom Referente ao desafio, beleza? Muita gente me procurou, procurou ele a respeito do desafio Rapaziada, no primeiro vídeo, talvez muita gente não tenha entendido o desafio Qual foi o desafio, ok? E se realmente o Tom conseguiu isso, se realmente o Tom conseguiu passar desse desafio, beleza? Fica com o vídeo até o final para que vocês entendam da melhor forma possível E é isso aí, vai ficando com o vídeo, bora? Então rapaziada, estamos de volta e vamos para o que interessa, como realmente foi o desafio Rapaziada, entendam bem? Ele pegou o colher há algum tempo O desafio era fazer o pássaro cantar bem O pássaro não estava cantando, ok? O pássaro não estava cantando Aí muita gente vai falar, uai, mas isso é o desafio? Fazer o pássaro cantar bem? Não, o desafio tinha que ser a casa... Aí botar para cantar na roda, filene? Ei! O desafio foi fazer o pássaro cantar bem O pássaro há muito tempo estava frio, ok? Há muito tempo estava frio Pegou o pássaro, receita de muda e fora da temporada de canto Então o que acontece? Realmente havia um desafio O pássaro estava há muito tempo frio Estava desacertado de fêmea E a gente está fora da temporada de canto Dificultando ainda mais para ele conseguir êxito Beleza? O desafio realmente foi entregue Beleza? O coleiro é sim do Manuton O desafio era firmar o passarinho Abriu, o passarinho abriu O coleiro era dele Se ele não conseguisse êxito Dentro de um mês, de um mês e pouco O coleiro voltaria para a minha casa Beleza? Aí uma dúvida Que muita gente está comentando em vídeos meus Johnny, mas você não conseguiu abrir o pássaro? Johnny, você não conseguiu... Rapaziada Para quem não viu o primeiro vídeo Vai lá no canal do Manuton Vê o vídeo do desafio O coleiro estava na minha casa Cerca de 10 dias Eu peguei o pássaro E ia abrir o desafio no meu canal Só que pelo fato da gente ter uma grande amizade Eu e o Manuton Ele veio na minha casa A gente conversando E eu peguei e joguei a boba para ele Joguei a boba para ele Eu falei Ah, eu vou passar o desafio para o Manuton Beleza? Passar o desafio para o Manuton Depois ele me devolve outro desafio Beleza? Esse foi o... Isso foi o que aconteceu Beleza? Eu não cheguei a mexer E não dei conta de abrir o pássaro Beleza? O Manuton sabe disso A gente conversou a respeito O pássaro estava há 10 dias comigo Mas eu conheço a trajetória desse coleiro E realmente esse coleiro havia um ano ou mais calado E o Manuton teve sim Felicidade E teve... Teve... Como é que eu posso falar? Teve êxito ao tentar abrir o pássaro Conseguiu abrir Conseguiu firmar o pássaro Hoje o pássaro está uma máquina Está cantando muito bem E o desafio foi concorrido O coleiro do desafio é dele Beleza? Se findou a história O Manuton conseguiu aí passar pelo desafio Mas a gente não parou por aqui não Rapaziada Ele está criando aí um desafio entre eu e ele A respeito de Tizio Por quê? Eu particularmente não tenho Experiência com Tizio Eu acredito que o Manuton também não Então o que acontece? Eu já adquiri um casal Vou estar mostrando para vocês aí em outros vídeos Eu vou pedir para que o Manuton também Adquira um casal de Tizio Para a gente estar aí aprontando alguns desafios Aprontando alguns vídeos aí bacana para vocês Beleza? Então é isso aí rapaziada O Manuton conseguiu finalizar o desafio Beleza? O desafio era fazer o pássaro cantar O pássaro estava há muito tempo Calado e desacertado O Tom teve sim todo o mérito De abrir o pássaro E entregar ele aberto E uma coisa Não é todo mundo que tem essa facilidade De abrir um animal De abrir um pássaro Na velocidade que ele abriu Entendeu? Então ele tem sim todo o mérito De ter aberto o passarinho E a respeito do tempo que eu estava com o pássaro Muita gente entendeu errado Eu falei que o pássaro estava há um ano no frio Mas não estava na minha mão Ok? O pássaro na minha mão Só tinha cerca de 10 dias De 10 a 15 dias no máximo Eu não cheguei a mexer com ele Beleza? Então é isso aí rapaziada Mais um vídeo que eu trago aqui pra vocês Esse é o esclarecimento que eu estou deixando aqui Mano, o Tom é dono do Silvio Coleiro Se fiz o desafio E ele conseguiu passar Beleza? Já vai deixando aí nos comentários O desafio que você quer que eu traga pra ele Ou que ele traga pra mim Beleza? A gente vai estar fazendo mais vídeos assim Bacana pra vocês Tá ok? Tamo junto rapaziada E até o próximo Fui Tchau 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 Tchau